Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E nesse vídeo nós vamos ler um relato de uma pessoa que ficou 20 anos, essa pessoa ficou 20 anos como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele então dedica essa mensagem aos obreiros, membros, pastores e bispos sinceros que amamos e ainda estão na Universal. Embora sabemos que vocês estão debaixo de ordens para se afastarem dos ex, mesmo que biblicamente o Senhor Jesus nunca ordenou se afastar de nenhuma alma. Fui pastor por mais de 20 anos. Não posso dizer que sou um ex-viciado, ex-doente, ex-miserável, ex-bandido e etc. Pois cheguei à Universal muito novo, adolescente e não tenho um grande testemunho para contar. Pois na Universal, se você foi salvo, não tem valor. Desprezam o espiritual. Só dão valor ao dinheiro. Ridículo. Mas dei mais de 20 anos da minha vida e juventude para ganhar almas nesta instituição. Deixei estudos, empresa, família e tudo mais para servir a Jesus. Creio que não foi perdido estes anos de maneira alguma, pois com um sacrifício e esforço tremendo fui usado para levar muitas almas para o Senhor Jesus. Trabalhando com o temor a Deus, nas igrejas que cuidamos. E ao mesmo tempo, tendo que obrigatoriamente obedecer a cúpula da Universal em vários votos, campanhas feitas na base da ganância, fazendo de tudo para não se envolver com a corrupção escancarada que víamos ao longo dos anos. Contudo, tinha que me virar para conseguir salvar pelo menos algumas almas. Pois a instituição está pouco se lixando com as pessoas. Mas hoje, Deus me deu um grande testemunho de libertação e livramento. Diz ele, um grande testemunho de libertação e de livramento. E digo, entendam, maior do que qualquer outro. É mais fácil você convencer um drogado, bandido, adúltero e etc. Que ele está errado do que um membro, obreiro, pastor ou bispo que a Universal está caída pelo orgulho, corrupção, ganância e etc. Pois a grande maioria nunca pisou os pés em uma igreja verdadeiramente evangélica. Hoje, sou verdadeiramente livre em nome de Jesus. Posso chamar as pessoas da fé de amados ou irmãos. Posso visitar meus familiares quando quiser, pois era proibido. Minha esposa pode usar a roupa que quiser sem dar satisfação ao Godliud. Posso entregar meus dízimos e ofertas sem opressão, mas com alegria. Tenho paz interior, sem desespero de ter que obedecer a um sistema para tirar proveito político e econômico do povo. Sim, existem igrejas de Deus fora da Universal. Já sabia disso, mas a cúpula se julga única. E acredite, igrejas maravilhosas que realmente têm compromisso com o Evangelho. Que Deus liberte os obreiros, membros e pastores que ainda estão relutando contra o que Deus está mostrando e eles não querem enxergar. São escravos de uma religião. O bispo Macedo fala tanto das religiões e a Universal se tornou uma das piores com suas regras e ordenanças. Não pode assistir a Globo, não pode votar neste candidato, não pode vestir isso ou aquilo, não pode namorar, casar com este ou esta, não pode comprar e investir, não pode ficar fora desta campanha, não pode faltar nesta reunião, não pode ter filhos, não pode trabalhar sem uniforme novo, não será consagrado se não trouxer doze almas, não tem direito a pensar, questionar, mesmo estando com a verdade, não pode, não pode e não pode. Mas, em contrapartida, o bispo ordena, pode fazer aborto, pode divorciar, pode aceitar propina, pode mentir se for para livrar a iurde, pode tirar um pastor do altar para ser político, pode juntar patrimônios, só os bispos, e para se defenderem de suas práticas corruptas, não pode assistir, ouvir, ler, conversar, nada que venha de um ex. Não é uma grande contradição? Para que vigília do resgate? Não seria os ex que devem ser resgatados? Por que os ex não querem nem sequer pensar em voltar para a universal? Pensem, obreiros, pastores e membros. Se fosse um imburde, pastor novinho, mas os antigos, os que conhecem, é que estão saindo. Por que, hein? Que Jesus te abra o entendimento para a tua salvação. Amamos vocês. E eu queria encerrar esse vídeo lendo o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim, Porque além de tudo isso que foi falado aqui nesse relato, você observa, meu irmão, minha irmã, que o bispo Macedo tem trabalhado com o diabo, com os demônios. Observe nas pregações do bispo Macedo. Quantas vezes ele fala do inferno, quantas vezes ele fala de demônios, quantas vezes ele fala do diabo. Veja nos cultos o que eles fazem. Quanto tempo eles gastam apenas entrevistando demônios para colocar medo nas pessoas. Eles não estão trabalhando mais com a palavra de Deus há muito tempo. Trabalham, sim, com o diabo. O diabo tem auxiliado no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Preste atenção nisso. E que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.